O boxe de Cabo Verde tem pela primeira vez uma mulher como presidente de uma associação. Hermen Freire, 34 anos, foi eleita para dirigir a modalidade no sul de Santiago, a ilha da capital do país. É a primeira vez desde a criação da associação, é a primeira vez que tem uma liderança feminina no boxe. É muito importante não só para o esporte aqui em Cabo Verde, mas também para outras mulheres assumirem cargos de liderança, mesmo que sejam em uma associação, mas também em uma empresa. E isto é um marco. Um marco a seguir a outro, depois de o pugilista David Pina ter assegurado a primeira medalha de sempre de Cabo Verde em Jogos Olímpicos. Conquistou bronze em agosto em Paris. Eu acho que o David é uma referência e hoje em dia está a vir mais pessoas para treinar, principalmente as mulheres. David Pina saiu de Cabo Verde. David Pina não foi treinar em Portugal. David Pina saiu de Cabo Verde, já um atleta feito. Temos treinadores aqui na ilha de Santiago competentes. Nancy Moreira, campeã africana de boxe em 2023, também serve de inspiração. Ela é uma referência, lutou muito. O David também, caso no século masculino, mas eu esperei muito na Nancy. O boxe também, as mulheres já deram provas de que no boxe há lugar para elas. Porque a liderança feminina é uma liderança baseada muito em sensibilidade, em compressão, em humanismo. Clubes de pugilismo não faltam na cidade da praia. A mulher que chegou à presidência quer agora libertar o potencial dos praticantes.